Boa tarde, mais uma terça-feira com você, aqui na TV Sinec, programa Conectado com o Mundo. Eu, Jota Júnior, hoje trazendo pra você convidados especiais muito bacanas. Pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, você que tem criança, às vezes a garotada não escova os dentes direito, né? Né, mamãe? Né, papai? Pra você, meu amigo, que tá querendo fazer aquele tratamento dentário, hoje comigo, no programa Conectado, eu vou ter dois convidados super bacanas. A doutora Fernanda Colombo, que ela é dentista e cirurgiã, e vou trazer também Silvio Pacheco. Ele que vai falar sobre transição de profissão, pra você que tá aí com 50 anos. De repente, quer mudar de profissão, dá tempo ainda, gente, poxa, eu não sei o que fazer, olha a idade que eu já tô. Tem chance ainda? Tenho como fazer isso? Tem. O Silvio vai falar sobre isso, como fazer uma transição de profissão, de que forma, como, o que você precisa fazer. Tá? Ele vai vir, vai falar sobre isso, ele também é palestrante, também ele é celebrante, ele vai falar um pouquinho da carreira dele, a caminhada dele. E comigo já aqui, ela, que é uma das doutoras mais conceituadas, conhecidas, é a doutora Fernanda Colombo. Boa tarde, doutora. Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no programa Conectado, tá? Igualmente, obrigada pelo convite. Uma boa tarde pra todos vocês também. Olha só, a doutora Fernanda Colombo tem um trabalho muito bacana, pro pessoal que quiser conhecer, ela vai deixar aqui as redes sociais, vai falar um pouquinho sobre cuidados, a saúde bocal, a importância, porque tem gente, né doutora, que acha que é só escovar os dentes. Que é simplesmente apenas pegar uma escova, colocar uma pasta, escovou, tá bom. Mas não é bem assim, né doutora? Não, realmente não. Tem toda uma técnica, né? Eu gosto muito de personalizar as técnicas com os meus pacientes. Alguns pacientes têm apinhamento dental ou falta de algum elemento dental e a gente tem, além da escova comum, tradicional, escovas acessórias, né? Interdental, unitufo, escovas elétricas, em alguns casos também é bem recomendado e o famoso fio dental, né? Que muitas vezes é deixado de lado, mas ele é extremamente importante. Muita gente não sabe, doutora, nossa, pra que o fio dental? Só pra tirar a sujeirinha, mas qual o objetivo real do fio dental? Não é só tirar uma sujeira, né? Ele previne, ele cria prevenções. E quais são essas prevenções? A importância de se ter o fio dental no dia a dia na saúde bucal? O fio dental ou a fita dental, ela ajuda a eliminar o biofilme, a placa bacteriana que fica dentro do suco gengival. É um espaço que a gente tem entre o dente e a gengiva, que assim, olhando, né, clinicamente, olhando a olho nu, nós não conseguimos ver esse espaço, mas ele existe. E somente o fio ou a fita dental alcança, né? Tanto os resíduos quanto as bactérias que estão ali alojadas dentro desse suco. Então, previne o sangramento gengival, né? Iniciando aí a gengivite, o famoso sangramento, né? Que muitos pacientes reclamam, tem, ou dia a dia, ah, eu fui passar o fio dental, sangrou. Não sangrou devido ao uso do fio dental. Sangrou porque está tendo uma agressão bacteriana ali, então a gengiva está sofrendo essa agressão, um processo inflamatório. Será que também a pessoa não pode passar com força? Tem isso também, né? Às vezes... Sim, mas assim, ela só sangra ou se for usado indevidamente, com muita força, ou se tiver esse processo inflamatório se instalando, que a gengivite, aí começa esses sinais de sangramento. Então, deve-se usar muito bem, no mínimo, uma vez ao dia, o fio ou a fita dental. E quais são, doutora, as doenças bocais mais comuns hoje, entre adultos, crianças? Quais são? A famosa CARI continua ainda no ranking de primeiro lugar. Doença periodontal, né? Que é aquela formação de tártaro, já, agravando ali a perda óssea, elementos dentais com mobilidade. A gengivite, que eu acabei de falar, né? Que o principal sinal da gengivite é o sangramento gengival. Agora, em períodos de pandemia, Júnior, a gente está tendo muito apertamento dental, também conhecido como bruxismo. As pessoas estão em um momento de muita tensão, estão à noite, quando ela deita, ela pressiona os dentes ou ranja os dentes. Isso provoca fraturas, isquemia de polpa dentária, levando o indivíduo à necessidade de um tratamento de canal. Então, nós temos aí um alto índice de bruxismo sendo desenvolvido nesse tempo de pandemia. E aí, o bruxismo leva muitas pessoas a precisarem de um tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, por causa dessa isquemia da polpa. Nas crianças, qual a maior... o comum, doença comum bucal? Continua sendo a CARI. A CARI, a má escovação. Isso. No adulto? No adulto, geralmente, é doença periodontal, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Certo. Doutora, o que é a gengivite? Para muitas pessoas, não sabe o que é a gengivite. A gengivite é uma inflamação do tecido gengival. Tudo que a gente tem na boca, além do dente, que a gente dá esse foco tão principal, fala boca, resume-se a dente. Não é isso. Nós temos todo o tecido ali, mucosa, língua e a gengiva. A gengiva é superimportante. Eu falo que a gente tem uma bela pintura, que são os dentes, e a moldura é a nossa gengiva. Então, a gengivite é a inflamação desse tecido gengival, que é causado pelo biofilme, que também é chamado de placa bacteriana, depositado debaixo dessa gengiva ou na periferia dessa gengiva, que provoca esse sangramento e vai gerando algumas outras coisas. Ela vai progredindo, se não for tratada, progride para uma infecção, que é a doença periodontal, gerando a litose, que é o mau hálito e tantas outras coisas ruins na cavidade bucal. Nós sabemos que temos o mau hálito que pode ser causado na boca. E de onde vem esse mau hálito? É do dente? É da língua? O porquê que tem que escovar a língua, o céu da boca? Tem gente que vai, mas pra quê? Não já lavei a boca, não escondei os dentes, passei na aguinha? Por quê, doutora? A litose, Júnior, geralmente, o que a gente tem ali na língua, forma-se uma coisa que chama-se saburra lingual. Se a gente colocar bem a língua pra fora, pegar uma gaze, segurar bem a pontinha da língua, a gente vai ver que mais lá no fundo, as papilas são maiores, mais volumosas. Então, eu falo que, pra exemplificar e simplificar, a língua é como um tapete. Então, quando a gente se alimenta, muitos resíduos ficam ali. Então, a gente precisa usar uma escova, ou, eu recomendo melhor ainda, um limpador de língua, pra estar fazendo isso. Porque, sim, gera uma litose. Se ficar essa saburra lingual ali por um determinado período e não for removida, gera essa litose. Além disso, cavidades abertas de dentes, dentes abertos por lesões de cárie, a gengivite, a formação de tártaro. Todas essas doenças que acometem o meio bucal podem gerar um odor desagradável, que é o mau hálito, a gente também chama de halitose. E o que é o tártaro? O tártaro é a união, esse biofilme que eu falei, essa placa bacteriana, já fala placa bacteriana. Então, a gente imagina um monte de bactérias. É isso que causa o tártaro? E isso, com o passar do tempo, ela vai calcificando. Eu tinha ali uma região onde eu tinha um grande número de micro-organismos ali, de bactéria, formando a tal placa bacteriana ou biofilme. Então, o que acontece? Eu não removi devidamente como eu deveria. Ela vai passando o tempo, ela vai se calcificando, vai endurecendo. E, a partir daí, a gente já chama de cálculo, ou tártaro, popularmente dito, que só consegue ser removido mecanicamente por um profissional da área da saúde, o cirurgião dentista. E, olha, pra você que tá em casa, nós estamos aqui no Programa Conectado hoje com a doutora Fernanda Columba. Ela tá falando sobre saúde bucal. Gente, a importância da saúde bucal é grande, né? Pra evitar mau hálito, gingivite. Algo pior que pode levar também doenças até pro intestino, né, doutora? Tem, tem... como? Coração. Olha só, pode levar também doenças pro coração. Explica pra gente, doutora, sobre isso. As pesquisas revelam o grande índice de endocardite bacteriana se dá devido às bactérias da cavidade bucal que são ingeridas diariamente e podem causar, levar à causa da endocardite bacteriana. São pesquisas aí bem recentes e já comprovadas, já há algum tempo. E, olha, doutora, tem perguntas aqui. O pessoal pergunta qual os tipos de clareamento dental. Há dois tipos de clareamento dental, né? O clareamento dental caseiro é aquele que o seu dentista faz uma moldagem da sua arcada dentária. É feito uma moldeira, que a gente chama de moldeira individual. Você vai aplicar um gel e vai usar durante, no mínimo, seis horas por dia. É o chamado clareamento caseiro. E tem também o clareamento a laser, Júnior, que é aquele feito em consultório, né? As pessoas que não têm muita paciência de ficar por um período dormindo com a moldeira, né? E, agora, associa-se às duas técnicas, que a gente chama de técnica mista, que o resultado é um pouco melhor do que as técnicas isoladas. E, olha, tem gente que não sabe, mas dor de dente, viu, gente? Dá dor de cabeça, né, doutora? Dá dores de cabeça, mau humor. Às vezes você não sabe, mas às vezes você pode estar com muita dor de cabeça devido a uma inflamação no dente, na parte dentária, né, doutora? As dores de cabeça também, Júnior, pode ser por causa de má oclusão, né? Má mastigação? Má oclusão. Os dentes, né, tortos, isso, fora dos seus devidos lugares. O que faz os dentes ficarem tortos? É porque saiu um, a mastigação torta, o que é? Isso é na hora da erupção dos dentes, alguns hábitos, né? Geralmente na infância, o uso de chupeta, sim. Um mau hábito, no caso. Sim, e às vezes não, às vezes a própria arcada do indivíduo, né, ele já vai ter aquela formação ali que os dentistas conseguem, né, geralmente os ortodontistas conseguem diagnosticar isso e já fazer hoje em dia a ortodontia preventiva, né? Mas nem sempre são só por maus hábitos. Também pode ser pela própria genética da mandíbula e maxila do indivíduo. Ó, tem perguntas. O aparelho ortodôntico é indicado para todas as idades? Sim, para todas as idades. Eu tenho alguns pacientes que às vezes falam, ah, mas eu já estou com 50 anos, não quero usar o aparelho. Isso é para jovens, não. Nunca é tarde para corrigir uma má oclusão e você ter uma vida melhor, né? Uma mastigação melhor, não ter dores de cabeça, dor na articulação. Nunca é tarde. Olha, eu tenho uma filha, minha filha. Duda, um beijo do pai. Te amo, viu? Beijão. Agora eu vou perguntar aqui para a doutora, tá? Doutora, a minha filha, ela chupa dedo. E a gente já tentou tirar o dedo dela, já fez o possível que ela chupa dedo e falam que faz até uma calvície mais funda no céu da boca. Os dentes dela vai ficando aí mais fundos. O que a gente pode fazer primeiro? Para tirar o dedo da boca dela. O que dá para ser feito? Está bem difícil. Ela já tem oito. Oito anos. E aí os dentes dela já estão começando. Vai precisar usar o aparelho. O que dá para ser feito? Não só no meu caso, mas com certeza muitos pais passam por isso. No caso da chupeta e o dedo. A chupeta ainda, né? Dizem que é mais fácil tirar do que o dedo. Você não tem como arrancar o dedo daquele jogo fora. E aí? É Duda? É Duda. Duda, eu vou contar um segredo baixinho para você. Eu também chupava dedo. Estimulou. Não, não estimulei. Eu vou contar agora. Agora eu vou contar. Sofri. Precisei usar um aparelho que ele é instalado no pálato, né? Porque estreitou o meu pálato. Ou seja, eu teria que ter uma certa... O pálato é o céu da boca, popularmente dito. Ele teria que ser um pouco mais largo e ele ficou muito estreito. Então, os dentes ficaram apinhados porque naquele arco não tinha como fazer a disposição de todos aqueles dentes. Então, eu fiquei com um apinhamento dental. Os dentes ficaram... Eu fiquei a famosa dentuça. E aí, aos 21 anos de idade, eu fui usar aparelho. E eu sofri bastante porque é bem dolorido o processo. Valeu muito a pena. Mas eu digo para ela... É um conselho. Poder ter se dedicado, né? É um conselho que eu dou. Que ela largue esse dedinho. Viu, filha? Isso aí é mais, Júnior, assim, questões psicológicas da gente fazer. Que nem a criança, a gente faz a troca da chupeta, às vezes, por um brinquedo. Agora, o dedo realmente é mais difícil porque a chupeta, ela pode esquecer em casa. O dedo, ela leva com ela em todos os lugares. Fica o céu da boca fundo e o dedo fino, né? Exatamente. Aí, minha mãe falava que o dedo ia ficar torto. Todo dia eu olhava, o dedo não estava torto, eu continuava chupando o dedo. E o pior é que a gente já fez de tudo. Eu e a mãe dela, na época, a gente colocou o pimento. Fez um monte de coisa, assim, alguma coisa que ela desgostasse do dedo. Não aquela pimentona, né? Mas alguma coisa que ela não quisesse mais. E tem a questão da bactéria também. Sim, agora ainda mais. E fica ali com o dedo na boca, brinca. Pelo amor de Deus, filha, vai lavar a mão. Aí, esquece, põe na boca. Então, a gente tem, acho que não só eu, você que é pai e mãe, acho que deve sofrer com a mesma coisa. Eu conheço várias pessoas assim. E, às vezes, a gente quer o que a gente faz. Existe um aparelho ortodôntico que a gente chama, ele é o impedidor de língua. Na verdade, a razão pela qual se usa esse aparelho não é exatamente para inibir o uso da criança chupar o dedo. Mas, consequentemente, eu tive uma criança no consultório que ela chupava dedo. E ela parou de chupar o dedo por causa que esse aparelho, como ele chama, impedidor de língua, porque a língua acaba trazendo algumas funções, alguma... A função da língua acaba exercendo uma pressão sobre os dentes e tirando os dentes ali da posição correta. Então, existe esse aparelho impedidor de língua. Só que ele tem uma gradinha. Então, a criança, quando ia pôr o dedo na boca, batia nessa grade. Então, de repente, a gente faz um desses para a Duda, quem sabe funciona. Oxô, vou fazer para agradecer. Olha só, tem mais perguntas. O que é a doença periodontal? A doença periodontal é uma doença infecciosa. É uma infecção. Ela pode ser crônica. Eu costumo dizer que ela é uma doença de bastidores. A pessoa começa a ter sinais e sintomas quando ela já está muito avançada. Quais são esses sinais e sintomas? Gosto ruim na boca, sangramento espontâneo. Começa a olhar no espelho e perceber que os dentes estão grandes. O que é isso? Vai perdendo todo o suporte. A doença periodontal, essa infecção, ela atinge, ela acomete ao redor do dente. Tudo que dá sustentação ao dente. Suporte. Osso, ligamento, gengiva. Então, o indivíduo vai perdendo toda a estrutura que mantém, que segura aquele dente dele na boca. Vem também um dos sinais, é a mobilidade, os dentes ficam moles e eles podem ser avulsionados. O que é isso? O que é essa avulsão? O dente sai da boca sozinho, ele cai da boca. Doutora, mais uma. O que você recomendaria para reabilitar as perdas dentárias? As perdas dentárias são reabilitadas através de próteses. A gente tem a famosa, popularmente, mais uma vez dizendo essa palavra, a dentadura, que é quando a gente vai fazer a reposição de todos os elementos perdidos. Tem a prótese parcial removível, que quando a gente vai repor apenas alguns elementos, essas duas que eu citei são móveis, o paciente põe e tira. Mas a procura pelas próteses em plantos suportadas está muito grande. Então, a gente tem aí essas próteses também, para a gente reabilitar um ou mais ou todos os elementos através de implantes. Doutora, nós temos umas fotos que eu vou pedir para a produção colocar, mas enquanto preparam lá, aqui a senhora tem o que aqui para a gente? Aqui eu tenho um manequim que a gente consegue explicar a evolução da doença cárie. Isso, será que dá para ver? Sim, ali, nessa câmera. A cárie, ela começa inicialmente com uma mancha branca. A mancha branca, ela vai crescendo... Tem até uma pergunta aqui. O que de fato causa a cárie? O pessoal está perguntando, não é? O que de fato causa a cárie? Eu vou responder essa pergunta. Vou fazer assim, porque eu acho que vai ficar melhor. A cárie é uma doença multifatorial. Ela é causada por vários fatores. Então, vamos lá associar. Eu preciso do hospedeiro, que seria a pessoa, o dente, como hospedeiro. As bactérias e o resíduo para as bactérias fazerem a decomposição dele. Então, é uma doença multifatorial. Então, se eu tiver só o hospedeiro e só o micro-organismo, porque bactérias na boca todo mundo tem, mas eu tiver uma boa higiene, eu não vou desenvolver a doença. Então, ressaltando, a doença cárie começa com uma mancha branca, que é o primeiro... Depois, ela começa com os pontinhos escurecidos. Caso essas manchinhas brancas aqui? Não. Em cima. Aqui assim? Isso, agora ficou melhor. Ah, aqui. Aí, depois, começa a pigmentar, que é ficar escurecido. Essa aqui? Isso. Aqui, ela está cometendo só o esmalte. Aqui, ela vai evoluindo, já comete esmalte. Isso, está aumentando a cárie. Isso, o esmalte é a porção branca do dente, que a gente consegue ver quando dá aquele belo sorriso. Certo. A dentina é o que está por trás do dente. Aqui é como se eu tivesse fatiado o dente. Então, a dentina é essa porção que está aqui. Legal. Isso. Riscadinha. Está bom? Entendi. Mais amareladinha também. Aqui, a gente vê esse vermelhinho. Quando a cárie atinge esse vermelhinho, o que é esse vermelhinho, Fernanda? Esse vermelhinho é a polpa do dente, o famoso canal. Quando a cárie atinge esse ponto, a gente precisa fazer o tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. Doutor, quando já vem aparecer esse preto, na realidade, dentro já está bem inflamado, já foi atingido. É, isso. Está bom? Aí, a cárie se instala na polpa dentária e, realmente, Júnior, vem um processo que a gente chama inflamatório, que chama pulpite. Pulpite, que é uma dor... Que é quando começa a dar dor de dente. Isso, que é uma dor insuportável. Quando o indivíduo não trata dessa pulpite, que é o processo inflamatório, ele vira um processo crônico. Aí, que a gente pega aqueles casos de pacientes com o rosto inchado, com o pulso. Entendi. O que mais aqui, doutora? Aqui, eu tenho o que eu expliquei aí para vocês da parte periodontal, como se a gente pudesse tirar a gengiva, deslocar a gengiva. Aqui, é um indivíduo saudável. Esse manequim está representando saúde bucal periodontal. O osso seria essa parte toda amareladinha. Essa aqui. Isso. Suportando, segurando o dente na boca. E esses pontinhos estão para representar os ligamentos, as fibras periodontais. Os pontinhos vermelhos, né? Isso. O que eu expliquei naquela hora do fio dental, ele entra exatamente num espaço que a gente tem entre o dente e a gengiva, chamado suco gengival. E aí, quando a gente faz a completa remoção dessa bactéria, a gente não tem a formação de gengivite, de placa bacteriana a gente consegue remover e não forma o tártaro. Quando isso não acontece... Quando isso não acontece... Aí, eu vou tirar de novo a gengiva aqui para a gente. A gente tem esses pontinhos pretos representando a formação do tártaro. Você pode perceber, Júnior, que o osso, que é o amarelinho, ele está descendo. A proteção está indo embora. Isso. As fibras estão todas bem inflamadas. E esse processo, ali naquele dentinho que está... Manchado. Isso. Bem todo marcadinho aqui. Aqui de preto, né? Isso. Todo esse preto aqui já é a inflação. Exatamente. O processo infeccioso já, da doença periodontal. Nesse estágio, o paciente já tem muita mobilidade dental e muita perda óssea. E, num caso como esse, o paciente vai perder esse elemento dental. Como ele perde não só o elemento dental, mas também o suporte ósseo, a gente não consegue reabilitar ele com implante na maioria das vezes. Então, nesse caso, quando acontece isso, pode não conseguir recuperar mais os dentes nessa parte. O osso e os dentes são perdidos quando essa evolução dessa doença chega nessa fase. Aí, nesse caso, só sendo mesmo a prótese ou... Nesse caso, a gente acaba removendo o dente, fazendo a extração desse elemento e fazendo um planejamento para reabilitar com uma prótese que a gente conseguir adequar ali. Na maioria das vezes, não tem como ser um implante. Entendi. Esse aqui aí? Aqui é uma ilustração que eu tenho aqui, lateral, de um implante dentário. Esse elemento aqui, que eu estou com o dedo em cima, eu vou tirar o dedo, para que as pessoas entendam. Porque quando as pessoas falam em implante, elas me perguntam e elas têm muita dúvida. Elas agregam um implante a tudo isso. Na verdade, o implante é apenas o parafuso de titânio, que é colocado no osso. E aí, ele tem que ficar um período ali para a ósseo integração, que é a formação óssea ao redor desse pino de titânio. Aí, depois de um período, isso vai de indivíduo para indivíduo, marca de implante, enfim. É instalado a coroa sobre o implante. Então, o implante em si é apenas o parafuso de titânio. A gente depois recebe a prótese sobre o implante, que pode ser unitária, como aqui no caso, ou boca toda, para quando o paciente perdeu todos os elementos e vai fazer uma dentadura e aí faz todos os elementos sobre o implante. Não precisa fazer um implante para cada dente perdido. A gente faz um planejamento. Você pode fazer seis implantes ou quatro. Depende do tipo de prótese que você vai planejar para o seu paciente. Bacana. Doutora, para quem quiser conhecer a doutora, de repente, quer ir no seu consultório. Vamos soltar as fotos? Jana, já está pronto? Vamos mostrar as fotos. Essa é a doutora Fernanda. A doutora pode ir falando. Essa foto é onde? A doutora atende? É no meu consultório. Na verdade, é uma clínica odontológica agora. Eu comecei com o consultório, fui ampliando. Eu estou na Zona Norte de São Paulo. Pode deixar o endereço. Avenida Nossa Senhora do Loreto, número 744, salas 1 e 2, primeiro andar. Consultório bonito, viu? Obrigada, Júnior. Tem até televisão no teto, para você que tem medo de ir no consultório, de cuidar do seu sorriso. Pode ir lá, que você vai ficar distraído, vai poder assistir seus clipes, você pede ir lá para ela o que você quer. Ela põe lá na telinha. Sua série da Netflix. É, olha lá, a série da Netflix. Que bacana. Pode falar, doutora. Telefone para contato. Pode deixar. É o 11-2281-7211. Nosso WhatsApp, 11-946-60-9784. Pode repetir, doutora, por favor? WhatsApp, 11-946-60-9784. Fixo, 11-2281-7211. A doutora é a Fernanda Colombo. Você pode achar lá também no Instagram. Instagram, doutora? Isso. Está arroba, DRA Fernanda Colombo. Olha, gente, uma grande profissional, para você que não quer ir em qualquer lugar, porque também o nosso sorriso, a nossa saúde não é em qualquer lugar mesmo. Então, nada melhor do que uma grande profissional para cuidar do seu sorriso. Você quer recuperar a sua autoestima, né, doutora? Porque o sorriso é autoestima. De repente você está aí e fala, poxa, como que eu faço? Eu não tenho a condição. Vai lá, conversa lá com a doutora, parcela. Você vai ter uma qualidade no atendimento, mas, sobretudo, uma profissional que vai cuidar do seu sorriso. Faz devagarzinho. Mas cuide do sorriso. Você que tem uma criança aí, que nem minha filha, que chupa o dedo, a gente tenta, né? Mas vamos cuidar do sorriso, daquilo que é a nossa autoestima, né? E você quiser procurar a doutora, só procurar a doutora aí no consultório, no endereço, na rua. Avenida Nossa Senhora Doloreto, 744, salas 2 e 3, primeiro andar. Júnior, eu quero deixar aqui só mais um adendo, que o meu slogan é odonto por amor, com amor. Então, assim, para todos os pacientes, eu presto um serviço muito humanizado, respeitando aí alguns traumas que alguns acabam carregando ao longo dos anos. Tem isso também, né, doutora? Isso. Então, eu deixo um ambiente bem aconchegante, bem tranquilo, para que ele possa, ele ou ela possa se sentir bem à vontade e entregar ali o sonho, muitas vezes, deles de voltarem a sorrir. E eu faço isso com muita responsabilidade, honestidade e amor. E você que precisa operar ou arrancar, ela é cirurgiã. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, doutora. Obrigado pela presença, o que a doutora precisar. Nós estamos aqui. Para você que está em casa, para você que está aí curtindo a TV Sinec, continua com a doutora Fernanda Colombo, sempre vai estar aqui com a gente, se você precisar, não conseguiu pegar. Gente, o programa fica salvo no YouTube, tá bom? Então, você quiser assistir os programas Conectado passado, quiser rever essa matéria, quiser saber mais, nas redes sociais, tem lá o WhatsApp também do programa Conectado e tem no YouTube, lá você coloca lá, Programa Conectado com K. Programa Conectado com K, TV Sinec, você vai ver todos os programas, porque fica um salvo lá, você pode pegar, assistir, passar de novo, pegar o telefone da doutora, a hora que você quiser, o programa está lá. Tá bom? Doutora, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. O tempo é curto, mas numa melhor hora ela vai voltar aqui, falar um pouquinho mais sobre isso que é tão importante no momento desse, que é a saúde bocal, mas também a prevenção, para que você não tenha que fazer um cuidado muito mais a fundo, uma cirurgia ou algo pior, né doutora? A prevenção é melhor do que a cura depois, né? Exatamente. Obrigado pelo carinho, doutora. Obrigado ao seu esposo que está aqui, um abraço, obrigado pelo carinho. Depois do intervalo a gente volta com Silvio Pacheco, palestrante, ele também vai falar sobre transição de profissão. O que você acha? O que você acha? E é isso aí, boa tarde. Para você que daqui um pouquinho vai assistir com a gente, é um programa conectado com muitas atrações, viu? E eu quero mandar um abraço para essa galera da Rede de Calçados Marino. Gente, quero mandar um abraço para o Leandro Marino. Um abraço, Leandro. Obrigado pelo carinho para toda a Rede Marino de Calçados. E para o Elton, um dos gerentes de uma das lojas da Rede Marino Calçados. Leandrão, para você um abraço, obrigado para a Rede Marino, está chegando aí com o programa conectado. Para você que quer comprar calçado de qualidade, tênis, adulto, infantil. Gente, é uma rede de calçados de qualidade. Você não pode perder. Você vai encontrar várias lojas da Rede Marino Calçados. Na Mateu Bay, em toda a Rede, qualidade e preço. Olha, você vai encontrar, meu amigo, você que trabalha, sai e passeia, sapato social por R$ 39,90. Você vai encontrar a partir de R$ 39,90 sapato social. Tem também, mamãe, papai, calçado infantil. Olha, comprei um cross para minha filha, para a Dudinha. Sabe quanto? De R$ 50,00 por R$ 19,90. É a Rede Marino Calçados. Um abraço, galera, da Rede Marino Calçados. Sandro, Wellington, um abraço para vocês. Ó, tem também o telefone. 29-19-5955. 29-19-5955. Você pode ligar lá, pode comprar na tacada. E varejo também, ó. Marino Calçados, cia, arroba, hotmail, ponto com. Tem uma loja lá na Avenida Mateu Bay, R$ 3.408, hein? Um abraço, Marino Calçados. Boa tarde. Voltando aqui no Conectado, comigo agora, gente. Ele, que é um grande amigo de muito tempo. E aí vai falar um pouquinho da vida, da carreira, da profissão, nessa nova função que ele vem fazendo, que é super bacana. Meu amigo Silvio Pacheco. Boa tarde, Silvio. Tudo bem, meu nome? Boa tarde, Junior. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Uma honra, uma gratidão enorme estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E, olha, sinceramente, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. É um prazer imenso. É uma emoção ter você aqui. A gente já se conhece há um tempo aí, das celebrações. Ele também é celebrante, palestrante. Mil e uma utilidades. Eu quero que você fale um pouquinho de você, Silvio. Porque você está agora aí dando palestra, ajudando pessoas em... Acho que é um momento como o nosso que estamos passando no Brasil. Todo mundo está tendo que se refazer. As pessoas estão precisando se refazer. As pessoas estão buscando o que se refazer ou o que fazer. Devido à situação do coronavírus, muita coisa mudou. E isso era uma coisa que as pessoas já procuravam, às vezes, chegando a uma certa idade, que era mudar de profissão. O que eu faço? Agora, mais ainda, o que houve de pessoas buscando o que fazer? E você é um cara que tem uma história. Você teve uma infância difícil, teve uma história difícil. E eu queria que você desse essa pincelada, falasse um pouquinho do Silvio Pacheco. Falasse desse grande profissional que cresceu na área das celebrações também. Cresceu grandemente como palestrante, viaja aí fazendo palestras. Foi caminhoneiro, é caminhoneiro, nunca deixa de ser. Caminhoneiro está na alma. Se ele pegar, ele tem a carta de caminhoneiro, ele vai lá, cata o caminhão e dirige. Só não está exercendo. Mas, fora outras coisas que o Silvio faz. Eu quero que ele fale isso para a gente. Por que eu estou dando essa pincelada? Para que você que está em casa, às vezes, está com autoestima baixa, devido a tantas situações que têm acontecido no Brasil, e, às vezes, você olhar e falar, poxa, eu tenho uma profissão, tenho duas, ou não tenho nenhuma. O que eu posso fazer? O que vai me ajudar? O Silvio está aqui, ele vai falar um pouquinho da vida dele. Ele já passou por muitos altos e baixos também. Né, Silvio? Fala aí um pouquinho para nós. É verdade, Junior. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Não por necessidade, por opção mesmo. Sempre gostei de trabalhar. Meu primeiro empreendimento, minha primeira empresa foi com uma prima minha. Eu fazia animação de festa. Olha, foi animador de festa também. Animação de festa infantil. Para quem não sabia desse meu lado, eu também já fui palhaço. Fui mágico profissional. Não mudou muito. Né? Mas eu chego lá. E fui mágico profissional também. E sempre correndo atrás do meu sonho. Qual sempre foi o meu sonho, Junior? Brilhar. Só que eu não sabia a motivação desse brilho. O porquê que eu queria brilhar. Se sentir realizado profissionalmente. Exatamente. E com isso, dos 13 anos, eu posso falar, Junior, que todos os sonhos que eu tive na vida, eu realizei. Eu quis ser artista, me tornei artista. Mágico, palhaço, formava festa, fazia grandes shows. Eu quis ser militar da Força Aérea, consegui ser militar da Força Aérea. Eu quis trabalhar na área de segurança, trabalhei na área de segurança. Eu quis ser um caminhoneiro, fui um caminhoneiro. E o que eu digo para as pessoas hoje é acreditar no sonho. Só realiza um sonho quem sonha. Tem muita gente, Junior, que acaba estacionando naquela zona de não conforto. Muita gente fala que é zona de conforto, eu falo que é não conforto. Quantas pessoas hoje assistem um programa de televisão? A gente assiste muito jornal e vê as pessoas assim, ah, não estou feliz. Mas por que você não está feliz? Quem é responsável pela sua felicidade? Nós somos responsáveis. Então, nessa trajetória que eu vim galgando desde os meus 13 anos de idade, eu vi muita coisa. E nunca tive medo de me reinventar. Legal. E olha só, tem perguntas aqui. O pessoal está perguntando de onde surgiu a vontade de ajudar pessoas fazendo palestra. Júnior, nós estamos vivendo um momento onde eu já vinha basicamente cansado da estrada, cansado do desrespeito com o caminhoneiro, da forma como somos tratados nas estradas. As pessoas veem o estereótipo do caminhoneiro que é tudo drogado, que são todos loucos. A realidade não é bem assim. Existem os dois lados. Mas existem os pais de família. Sim, muitos pais de família que muitas vezes têm que tomar uma droga para rodar à noite, para não tombar, para levar o alimento para casa. Muita empresa, muito patrão que obriga a ter carga horária. Por que a carga horária de, por exemplo, uma carga que sai de Belém e de Pará para São Paulo, uma carga de verdura? Não tem como essa carga ficar parada. Muitas vezes os caminhões não são apropriados, refrigerados para chegar a carga bem no destino. Então, a perda seria muito grande. E quem sofre com isso? O caminhoneiro. Lugares para dormir hoje está cada dia mais difícil. Os postos de gasolina não aceitam mais o caminhoneiro como aceitavam antigamente. Tem tudo isso, né? Tem, tem muita coisa. A vida do caminhoneiro, Júnior, é bonita, é linda, porém, muito sofrida. E olha só, quando surge essa vontade de, de repente, você falar, poxa, eu estou aqui agora, o que eu vou fazer? Eu quero mudar de profissão. Porque você já era celebrante, nós fazíamos celebrações. Sim, eu fui celebrante, sou celebrante de casamento, celebrante social de casamento. Nós fazíamos celebrações. Quem é celebrante também não deixa de fazer, né? Sim, com certeza. Mas, de repente, você fala, eu preciso de uma outra profissão. Quando te bateu essa vontade, foi revolta, foi indignação ou vontade de mudar só de profissão? Não, não, Júnior, foi aquela frase, eu posso fazer mais. Já tinha cansado de ser, por exemplo, caminhoneiro mesmo? Sim, já estava cansado dessa incerteza que é a vida do caminhoneiro. Porque, às vezes, muita gente, Silvio, tem um medo na idade, de repente, 40 anos, o cara tem 15 anos como caminhoneiro, 10 anos. Ah, vou mudar? Vou para onde? É a única coisa que eu sei fazer. E aí? Eu fiquei 15 anos em cima de um caminhão. E vou mudar de carreira. Já mudei de carreira. Nós temos que achar o nosso propósito. Eu não estou falando que aquele caminhoneiro que ama a profissão, enquanto você ainda amar a sua profissão, Enquanto você estiver em cima do seu caminhão com satisfação, faça. Mas, quando você vê que aquilo ali, você só está se esforçando para levar o pão para dentro de casa, Gente, já não é mais para você. É a mesma coisa um padeiro. Um padeiro, se ele for fazer um pão e ele fizer com uma vontade, o pão não vai crescer. Mas, quando você decidiu ser caminhoneiro? Quando eu decidi ser caminhoneiro, eu, na realidade, já era motorista de ônibus. E aí eu fui pelo financeiro. Eu trabalhei com transporte de veículos. Vai ter fotos suas aí como caminhoneiro. Sério? É, vai ter fotos suas como caminhoneiro. Onde você conseguiu isso? Olha aí. Meu Deus! Covardia isso, hein, Júnior? Tem mais? Tem mais, Jana? Olha lá. Olha, eu estava em gravata aí, Rio Grande do Sul. Olha o frio. Legal, hein? Um frio bem intenso. Olha que legal. Nossa, me emocionei agora. Aí, eu celebrando o casamento. Bacana. Celebrando o casamento. Aí, palestras também. E apresentando o evento dos caminhoneiros. Legal, hein? Já pensou? Olha, deve ser muito bacana. Obrigado pela homenagem. Olha. Os colegas caminhoneiros que dirigiam ao seu lado, de repente, vê você ali no palco dando palestra. Poxa, é legal. Como é que foi isso aí? Júnior, foi um desafio muito grande. Foi uma boa receptividade? Foi um desafio enorme. Porque, assim... Porque você falar para a própria classe ali, né? Exatamente. Você conhece, é gostoso. Mas você chegar ali para os amigos, vou dar uma palestra, ao mesmo tempo, é respeitoso. Porque os colegas vão falar, esse cara sabe do que está falando, porque ele viveu a nossa dor. É verdade. Porque é muito fácil o cara querer chegar lá e dar palestra para o caminhoneiro, mas não sabe o que o cara passa. Foi um desafio muito grande, porque no nosso dia a dia do caminhão é uma bagunça. É palavrão, todo mundo à vontade, todo mundo da forma como tem que ser. Porém, lá, eu vi muito respeito quando me viam. Você é dos nossos. Eles ficaram surpresos. Porque você é dos nossos. Porque eles não sabiam que eu estava lá. Na época, eu estava até desempregado, na época, no caminhão. Eu estava desempregado do caminhão e estava fazendo eventos. E, quando eles me viram lá, eles me trataram com respeito e com carinho, que aquilo me surpreendeu. Aquilo me trouxe uma energia tão boa, que foi um dos primeiros passos que eu falei assim, eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. Eu não posso ficar mais parado. E teve muitos colegas que vinham conversar no pessoal e eu ajudava com palavras. Tinha vontade de mudar também? Sim, tem muitos que têm vontade de mudar. Qual era o maior medo que eles te falavam de mudar de profissão? Era a idade? Ou era porque só sabia aquilo? Ou tinha medo de largar o certo pelo duvidoso? O maior medo é o certo pelo duvidoso. É a zona de conforto. A transição de carreira, Júnior, ela é um desafio. É difícil isso? Como funciona? Para quem está em casa, o João está lá te vendo agora. Ele está pensando em mudar de carreira. Qual é o primeiro passo, Silvio? Que uma pessoa que pensa em mudar de carreira está trabalhando, que nem você falou da zona de conforto. A pessoa está trabalhando. Ela tem o emprego dela. Mas ela está insatisfeita. Ela quer mudar. E a situação, às vezes, também não está legal. Qual é o primeiro passo? Não largar o certo? Fazer um curso? Qual o passo? Criar metas. Existem quatro coisas, Júnior. Essas metas funcionam de que forma? Existem quatro coisas. Primeiro, ter um sonho. Segundo, acreditar no sonho. Terceiro, agir. Colocar em prática a vontade de realizar aquele sonho. E quarto, a ação. Fazer o sonho acontecer. O Walt Disney não arredou o pé para ninguém. Chegaram a falar para ele, você é o melhor cartunista que tem? E ele falou, não, vou trabalhar para ninguém. E o Walt Disney é quem é. Então, a primeira coisa é, na cabeça, você acreditar. Mentalizar e colocar suas metas. Não tirar aquilo da cabeça, escrever. Exatamente. Colocar no papel é ótimo, porque é um exercício de autoconhecimento. Quanto mais você colocar no papel, mais aquela energia... Você está mentalizando. Co-criar. Co-criar. Quem espera está sentado num ponto de ônibus esperando, esperando uma condução, esperando um recado. Haja ação, acredite. Esqueça a palavra esperar. E coloque a palavra acreditar. Acreditar e agir. Colocar em ação, Júnior. Não adianta você estar com sede e esperar que o copo d'água venha até você. Não. Levante, vai lá e toma a sua água. Então, tem muita gente que fica esperando. Tem gente que fala assim, Silvio, eu nunca vou ganhar na loteria. Eu falo, é verdade? É. Por quê? Eu não jogo. Realmente, nunca vai ganhar na loteria. Se não tiver a ação de ir lá jogar, não vai ganhar. E as pessoas hoje, o medo delas, como você me perguntou, voltando à pergunta, o que acontece? A pessoa está numa zona de conforto, não quer perder aquele valor, tem medo. E tem um medo de sair do certo. De sair do certo. Não faz uma reserva financeira. É importante fazer uma reserva financeira. e acreditar no projeto. Isso é fundamental. Acreditar no projeto. Você me perguntou também sobre quando eu tive essa vontade de ajudar pessoas. Depois que eu vi que eu consegui, através da minha história, do meu conhecimento, das palestras, tudo, motivar pessoas que realmente saíram da zona de conforto e deram um passo. E quando eu falo zona de conforto, eu não falo apenas zona de conforto profissional, gente. É na área pessoal também. Agora você, posso deixar uma dica rapidinho? Deixa a dica que você quiser. Você quer mudar de carreira? Primeira coisa, tenha um mentor. Aquela pessoa que vai te orientar no passo a passo de como começar. Isso é o que o Silvio faz. Uma das coisas que eu também faço. Para quem quer contratar o Silvio, para quem quer encontrar o Silvio Pacheco, fala, estou precisando disso. Quero uma consultoria, empresas que querem palestra para motivar funcionários. Porque tem isso também, não é Silvio? Sim, tem. Tem empresas que, às vezes, não têm tanto lucro porque os funcionários estão desmotivados. Exatamente. É uma das áreas que eu estou me especializando, até pela minha trajetória no caminhão, que é sobre atendimento. Hoje, grande parte das empresas, Júnior, estão perdendo o mercado, estão perdendo... Bons profissionais. Bons profissionais, estão perdendo o mercado, estão perdendo até a própria característica. Na realidade, você perde bons profissionais porque eles ficam desmotivados. Já não vendem, não criam boas produções. Sim, e perdem faturamento. Por que isso acontece hoje? Justamente pelo que você colocou. Profissional mal qualificado. Pessoas ordinárias não causam resultados extraordinários. A pessoa tem que sair da casinha. Ele tem que falar, poxa, eu vou atender, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou vestir a camisa da empresa? Vou. E vai junto. Para quem quer achar o Silvio? Olha, eu estou em casa, estou vendo, gostei, eu quero uma consultoria. Bom, para quem quiser me achar, minhas redes sociais. Mas, Facebook, Silvio Pacheco Palestrante. E também no Instagram, silvio.pachecooficial. E olha só, para você que quer mudar de carreira, ainda há tempo? Sempre há tempo, Júnior. Sempre há tempo, não existe limite. O limite é o fim da nossa vida. O limite é só o fim da nossa vida. Mas, enquanto nós estivermos aqui, achar a nossa missão. O que realmente eu quero, o que me motiva, o que me faz esquecer de comer e de ir ao banheiro? Isso me motiva. O que me motiva hoje, Júnior, é eu ajudar alguém e ver o sorriso da pessoa no final. Ver a gratidão da pessoa, saber que aquilo ali deu certo. E tem muita gente deprimida também, né, senhor? Muito. A depressão, infelizmente, é a doença do século. Devido à situação, né? Sim, e muita gente trata como frescura, e não é, viu, Júnior? Eu falo isso porque eu tenho um caso, a minha esposa sofre de depressão já há anos. E eu só vim conseguir entender um pouco da depressão depois de muitos anos. Tinha muitas coisas que ela me falava e eu não sabia como agir. O que eu procurei fazer? Fica a dica também, para você que tem uma pessoa com depressão na família, cure-se primeiro, aprenda o que é a depressão. Porque não adianta, Júnior, ninguém entende, eu demorei a entender, eu demorei a enxergar o que realmente ela passa, não é que ela passava, que ela passa. Mas tenho certeza, bem, que já já você sai dessa, tá? Um abraço para você. Rosângela. Deus abençoe você, Rosângela. Beijo, amor, filha, minha família, minha irmã, minhas filhas estão assistindo, meus amigos, tem gente do Brasil toda me assistindo, viu, Júnior? Vou tomar um café da Rosângela, amor. Vai sim, será bem-vindo. E olha só, deixa de novo o telefone, rede social, o Silvio vai vir com mais tempo, porque esse assunto é muito importante. O Silvio vai vir e vai dar mais dicas super importantes, porque nós estamos num momento muito difícil, onde há um desemprego de mais de 15 milhões e meio de pessoas. E para você que está em casa, poxa, o que eu faço? Muita gente tomou uma atitude e se reinventou. Pessoas que nem eram vendedoras, teve que pôr a mão na massa para vender máscara, para sobreviver. Tiveram essa atitude. E, às vezes, falta pouco para ganhar uma boa grana. Está até se sustentando. Mas você que está em casa, está vendendo máscara, quer ganhar uma mais, e, de repente, você precisa aprender a administrar seus negócios. E saber como fazer, não é, Silvio? Tem isso também, não é? Com certeza. Júnior, eu costumo dizer o seguinte. Nesse período que eu parti para a área de palestras, eu estou estudando bastante. Da mesma forma que teve muitas empresas que quebraram, porque simplesmente se mantiveram na zona de conforto, muitas dobraram o faturamento. A minha especialidade hoje é atendimento. Você dá consultoria também, não é? Consultoria também. De postura? Sim, sim, sim. Explica isso para quem precisa ir... É assim, de repente, a pessoa... Se colocar... Se recolocar no mercado de trabalho, como se apresentar. Se colocar no mercado de trabalho. Sim, mas a pessoa vai de uma maneira que não é adequada, não é, Júnior? Tudo isso, não é? A pessoa... Claro, hoje tem empresas que aceitam. Você ir em uma entrevista de bermuda, de regata, mas tem empresas que não. Aceitam, mas contratar pode ser outra coisa também. Sim, existe essa. Uma dica que fica para quem for passar por entrevista de emprego... Eu já ouvi de um amigo, não te cortando, que ele falou que tem empresas que mandam embora porque a pessoa vai lá de uma forma. Depois eles vão avaliando o dia a dia, vai vendo a postura da pessoa lá fora. Se a gente falar, lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro eu sou outra. Você sabia que hoje as empresas buscam até as nossas redes sociais? Para saber, você pode mudar de casa, não é? Sim. Você pode promover. Sim, elas pesquisam nossas redes sociais. Então, para você que é lá um chefe, um chefe, tudo certinho, e na rede social ficar lá postando, só tomando cerveja, fazendo zoeira, cuidado com o que você vai cobrar dos colaboradores depois. Isso aí é para o próximo programa, hein? Opa! É o próximo programa, porque tem muito assunto e o tempo está indo embora. Aceito o convite, obrigado. Mas deixa a rede e o telefone. Vamos lá. Meu WhatsApp, 119-8287-7791, São Paulo. Mais uma vez. 119-8287-7791. Meu Instagram, silvio.pachecooficial. E o meu Facebook, silvio.pachecopalestrante. Gente, o programa fica gravado no YouTube. De repente, você quer ver, está ao vivo hoje, das 17h às 18h, toda terça-feira. Mas você pode ir lá no YouTube e você vai pegar o programa conectado, vai ver a entrevista, pega a nota de novo, e o Silvio vai voltar. Vou marcar um outro programa com ele, porque esse assunto, além de ser enriquecedor, é fundamental numa hora dessa, como eu falei. Tem gente que eu tenho certeza que vai gostar disso. Eu quero mandar um beijo para minha filha Duda, o papai te ama. Quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe. Já agradecer a Andréia, a Jana e a equipe da TV Sinec e o Silvio e a Rosângela, sua família. Deus abençoe. Meu amigo de anos. Agradeço pelo carinho. O Silvio vai voltar aqui mais vezes, Silvio. Gratidão, irmão. Pode contar comigo, a hora que você quiser. Você vai ser um livro, não é? Opa! Falei! Estamos cobrando. E só um recadinho, Júlio, rapidinho. Para você que vai querer saber, aguarda aí, que daqui a um pouco o Silvio está lançando um livro de consultoria, de atendimento. Para você, empresário, meu amigo aí, para ter esse grande palestrante aí na sua empresa. Que é mais uma forma de ajudar. O último recado que eu quero deixar, Júlio, para você. Acredite, o sonho é possível. Só realiza um sonho quem sonha. Show de bola. Silvio Pacheco, grande profissional, indico para você, empresário, para você, quer uma consultoria, quer vencer, só falar com esse mestre, procura ele aí, Silvio Pacheco, nas redes sociais, pega o telefone. Obrigado pelo carinho, Silvão. Obrigado à TV Sinec, programa conectado para você toda terça-feira aqui na TV Sinec, com o programa conectado e o Júnior. E semana que vem, também de novo, das 17 às 19 horas, fica gravado no YouTube. Temos mais novidades aí para frente. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Jana. Obrigado, André. Obrigado à TV Sinec. Um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.